Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais este vídeo aqui do canal RaiksonCelular Hoje a gente vai desbloquear o J7 Prime 2 Não aparecem informações do app, não funciona a chamada de emergência Aquele método não funciona mais Quando tudo não funcionar pessoal, esse método aqui vai ajudar você É muito de boa para você fazer, você vai precisar de um chip com pin bloqueado Vamos lá para o vídeo Primeiro de tudo você vai tocar aqui, nessa setinha Você vai selecionar essas duas opções E você vai tocar várias vezes no próximo E depois de um segundo, dois segundos no máximo Você já insere o chip, depois de estar tocando em próximo Assim como eu vou mostrar para vocês Tem que fazer da maneira certa, tem que ser rápido demais Se for devagar pessoal, não vai funcionar Tem que ser rápido Vamos lá de novo, é chato mesmo Vamos lá Pronto Dá ok Tira Dá ok Bota, toca e toca no bluetooth Ó, pegou pessoal Agora nessa opção aqui Você vai segurar nessa setinha aqui por uns 3 segundos E vai aparecer a sua opção Pronto Você vem aqui em Fale conosco Vai aparecer atualizar Samsung Members Aí você toca em atualizar Lembrando que tem que estar conectado à internet Você vai concordar Iniciar Pronto Aí você pessoal vai atualizar Colocar para atualizar aqui Ó Vamos esperar atualizar A internet é bem lenta Eu vou pausar o vídeo para o vídeo não ficar muito longo Mas até aqui Vamos aguardar um pouquinho aqui Para terminar de baixar o Galaxy Store Depois de um tempo ele vai ficar aparecendo assim pessoal Na hora que você bota para atualizar Ele some aí Eu vou tentar fazer o mesmo processo aqui Que é a primeira vez que eu estou fazendo isso E já estou fazendo o vídeo para vocês Que eu achei Muito difícil Achar um vídeo que desse para Desbloquear rapidamente Esse J7 Prime 2 Porque é diferente o método dele Como apareceu essa tela aqui de novo Eu vou tentar um O que seria lógico né Que é tocar de novo aqui Para ver se aparecem aquelas opções Ó Apareceu Aí você vem em File Conosco de novo Vai na parte de atualizar Que eu acho que com certeza já atualizou Ou ainda está atualizando Ó Já está atualizado aqui Eu venho aqui Eu vou escrever Play Service Hiding Não precisa nem escrever aqui Normalmente ele já aparece bem aqui Está bem aqui Play Services Está aqui Mostrar para vocês aqui Pessoal Play Services Hiding Aí você clica nele aí Clicou nele aí Pessoal O que você vai fazer Você vai colocar para baixar ele Play Services Hiding Settings Na hora que você fizer a pesquisa Depois que atualizou lá O aplicativo da Samsung E você vai fazer a pesquisa Se não aparecer logo na primeira página Você escreve como está aqui Play Services Hiding Settings Aí eu vou botar para baixar aqui Você vai precisar de uma conta na Samsung Pessoal É bem simples fazer Eu acho que vocês já sabem aí Se não souber Tem muito vídeo no YouTube Ensinando pessoal Aí para não ficar muito longo Eu já vou direto aqui Eu acabei de enviar um Para que Eu acabei de tentar passar pelo meu Minha conta da Da Samsung Já chegou o código aqui Quarenta Eu vou ter que pausar aqui rapidamente Vai chegar um código por mensagem de texto Pessoal Aí você vai ter que colocar nessa parte aqui Se demorar muito para chegar o código Você Calma lá Vamos lá pegar logo o primeiro código Que chegou aqui para mim Pessoal É quarenta e nove Trinta e um Zero Dois Vai chegar Para o Para o número De contato Que você Colocou lá na conta da Samsung Quando você criou ela Beleza pessoal E eu vou verificar aqui Pronto Se tiver certo Ele já Vai começar Baixar automaticamente Deseja cadastrar Sua biometria Na próxima vez Agora não E vamos ver O que acontece Pronto Pronto Começou Baixar aí pessoal Espera baixar completamente Aqui já está Terminando aqui de De baixar o De baixar o Play Play service Hiding settings Desde já Eu peço que você se inscreva no canal Você dê o joinha Comenta Se você conseguiu Que eu vou Vou ver Seu comentário Olha pessoal Ó Já baixou aqui Você vai tocar aqui Nesse playzinho aqui Tá vendo Toca nele Você vai tocar em Open hiding settings Nessa parte aqui E você vai aqui Na penúltima opção Apareceu um negócio Uma propaganda aqui Toca na penúltima opção Você vai colocar um padrão Toca no padrão Você pode Não solicitar Você vai continuar Você coloca qualquer padrão Eu vou colocar Sei lá Um Um R De Hikes Um celular Vou colocar um R Você pode escolher qualquer senha Pessoal Desde que você lembre Quando você Voltar pra tela de início Pronto Chegou nessa tela aqui Ó Você Já colocou Seu pin padrão Quando você voltar Ó Já vai dar certo Pessoal Vou tentar voltar aqui Lembrando que a primeira vez Que eu fiz E já gravei aqui Voltou normalmente Eu vou Dar o próximo 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 Ignorar por enquanto Próximo 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 Tá bom? Olha só Eu botei aqui Chegou Vou desenhar o padrão Que eu fiz lá Naquele lá Pronto Que foi o R Olha só Olha só Aqui pessoal Depois que eu coloquei o R Lá Assim Eu fui passando Fazendo passo a passo Aí passou aqui Pra essa Pra essa Opção aqui Aí você vai em pular Pular Desculpa pelo barulho O pessoal Que tá passando Um caminhão Aqui Mas vamos Continuar o vídeo Mais Aqui aceitar Olha só Pular E finalizar Beleza pessoal Muito obrigado Por assistir o vídeo E tá desbloqueando Seu celular por aqui Pelo canal RaiksonCelular Esse foi o vídeo De hoje Pra deixar o celular Limpinho Sem senha nenhuma É só você vir Em configurações Você vir aqui Em Gerenciar Mente de geral Data e hora Você clica aqui Você vai em restaurar Restaurar Paldão de fábrica Redefinir Coloca a senha Que você colocou Naquela hora Lá no Place Seven Hiding Settings E você apaga Tudo E depois que Beleza Não se esqueça De se inscrever No canal Dá o joinha Comentar No vídeo O que você achou Se você conseguiu Beleza pessoal Muito obrigado Que Deus abençoe vocês E até o próximo vídeo